Então a gente vai continuar usando as iscas de barbelona, são as iscas que buscam uma profundidade maior, a gente pesca com essas iscas em 4 metros, 4 metros e meio, até 6 metros a gente usa esse tipo de isca aqui. Eu vou mostrar um pouco do trabalho dessa isca e o local de pesca para essa época do ano, essa época de inverno. A gente está com 7 metros e meio de profundidade, então a gente está chegando no ponto de pesca, quando chegar nos 6 metros aí eu começo a bater isca. O trabalho de isca a gente pode ir variando, a gente pode ir dando toques de ponta de vara bem rápidos, fortes assim, como a gente também pode arremessar lá e vir trabalhando um pouquinho mais lento, talvez dando umas paradinhas. A gente tem que ir testando para ver como é que o peixe está comendo e continuar fazendo o que está dando resultado. Bom dia, seu tucuna! E aí E aí E aí E aí E aí Bom, a gente deu uma encostada agora, porque a pescaria tá bem difícil, e a gente achou. Agora começou a esquentar um pouco, e a gente achou esse peixe aqui a 3 metros, 3 metros e pouquinho. Mudei um pouco a técnica aqui, porque a gente viu que deu uma esquentada, que ele não pode voltar para baixo. Olha que lindo, tela amarela, Cicla Calberry. Olha que coisa linda, lindo o tucunané. Olha só como ele brilha no sol, que coisa mais linda, é o macho, deixa ele recuperar um pouquinho. Foi, hein? É disso que eu tô falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. água muito bom me decepcionar a isca fatal da lori a gente trouxe todo em rosco junto olha a famosa uma charutada mais um amarelo que coisa linda esse peixe no sol dá uma olhada já é um machinho e já tá com galinha aqui pra lá o lindo peixe e vai lá você tá livre meu amigo aí é mas é que travou muito cara assim que a gente tirar essa nave cara é disso que eu tô falando meu amigo olha que coisa mais linda deixa eu colocar na água de novo vai para ele não se estressar muito e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri